Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Helder. E atendendo a pedidos, hoje vamos abordar oito palavras que pronunciamos com som de Z, mas, na verdade, elas têm som de S. Oito palavras. Vamos a elas. A primeira é mouse. Então, nada de falar mouse, tá? Tem som de S. Todas essas aqui de hoje têm som de S, tá? Mouse. A segunda palavra é a house. House. Então, nada de falar house. Se bem que o house com som de Z é o verbo, tá? Mas o substantivo é com som de S. House. A próxima palavra é close. O adjetivo close, que significa perto. Close. Então, nada de falar close, não, tá? Na verdade, esse S tem som de Z, quando esse close, ele for um verbo, o verbo fechar. Então, na verdade, quando for fechar o verbo, sim, vai ter som de Z. Close. Mas se for adjetivo perto, close. S. Quarta palavra é a disagree. Disagree. Então, sempre quando a gente tem esse prefixo, dis, ele vai soar como S, tá? Então, disagree. Quinta palavra, increase. Increase. Então, nada de falar increase, tá? Na verdade, tem som de S. Então, increase. Sexta palavra, this. This. Então, esse é um erro bem comum quando a gente se une com o verbo to be, is. Então, muita gente fala this is. This. Não estou nem conseguindo mais imitar. Mas this is. Tem S e depois o Z. This is. Tem até aquela música do Michael Jackson. This is it. This is it. Sétima palavra, misunderstand. Então, esse miss, esse prefixo aí, miss, ele vai, esse S, ele vai ter som de S, tá legal? Então, nada de falar miss, não tem som de Z, tem som de S. Misunderstand. E a oitava palavra é a basic. Basic. Então, nada de falar basic, não. Tá legal? É basic. E aí, gostou das dicas de hoje? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever em nosso canal. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e as suas amigas. E a gente se vê na próxima. Fui!